Oi gente, na coluna Vida Boa dessa semana a gente vai falar sobre o impacto psicológico do confinamento. Mais, pouco mais de um mês de confinamento, né? Então acaba pesando essa pressão, essa sensação de angústia. E a gente vai falar especificamente sobre um grupo. As pessoas que têm ou tiveram, conseguiram controlar de alguma forma, transtorno alimentar. Pra quem não sabe, o transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica grave que afeta a relação da pessoa, do paciente, com a sua própria imagem e também a relação dele com a comida. E acaba muitas vezes tendo como consequência o excesso de peso ou ao contrário, a perda excessiva de peso. E nesse momento de angústia, de pressão psicológica, é normal ter um impacto nos transtornos psiquiátricos de uma maneira geral. E com os alimentares não é diferente. E o gatilho que pode provocar isso, muitas vezes, pode ser uma brincadeira inocente. Aqueles memes que têm se multiplicado, de que vai engordar, as pessoas vão engordar no confinamento. Pois é, pra muita gente pode ser inocente, mas a psicóloga especializada no tema, Mônica Viana, explica que pra quem tem transtorno, isso é extremamente perigoso. Eles têm a autoestima e a autoavaliação completamente vinculados ao peso e à imagem corporal. E isso faz com que eles tenham uma idealização da magreza muito grande. E acham que só vale a pena viver, e que eles só vão ser amados, e que eles só têm valor se eles estiverem magros. Outro problema que a gente vem encontrando é a questão do armazenamento de alimentos. Pra algumas pessoas, ter uma grande quantidade de comida em casa pode ser um gatilho pra compulsão alimentar. Por isso, mais do que nunca, é preciso que a gente tenha as estratégias bem estabelecidas junto à equipe multidisciplinar e utilizar também uma rede de apoio dentro de casa, seja ela virtual ou presencial. Ou seja, aqueles pacientes que estão sozinhos em casa não podem se isolar emocionalmente. Por quê? Se isolar socialmente é o indicado e é preciso nesse momento. Mas se isolar emocionalmente é muito prejudicial, tanto pra pacientes com transtornos alimentares, quanto pra população em geral. Bom, a especialista Mônica Viana, ela alerta, orienta, que nesse momento é importante que as pessoas tenham a noção de que ganhar um pouco mais de peso ou perder, ter uma alteração nesse momento sugêneres, né, que tá fora da curva, é normal. E tratar isso com naturalidade. A gente acaba esquecendo que aumentar o apetite ou diminuir o apetite em situações de estresse elevado, em situações delicadas como essas que a gente tá vivendo, é super natural. Por quê? Porque alimentação não é uma função apenas orgânica. A alimentação tá ligada ao emocional, tá ligada ao cultural, tá ligada ao familiar. Então, a gente não pode perder isso de vista. É preciso que isso seja trabalhado com esses pacientes, porque isso vai gerar um estresse ainda maior nesse tipo de paciente. Então, se manter em tratamento, continuar fazendo a terapia, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psiquiátrico é fundamental.